E aí, torcida Tricolor, como é que você tá, rapaz? Esse vídeo é o tipo de vídeo que tu curte, tá? Que ele tem um monte de coisas pra gente conversar aqui. Nós temos várias atualizações e novidades pra falar com você. Mais um jogador fica de fora, foi diagnosticado com esse negócio aí, rapaz. É, o negócio não está bom, já está cumprindo quarentena e você vai saber nesse vídeo quem é. Não sou bobo nem nada, rapaz, assiste o vídeo pra tu saber. Também nesse vídeo nós vamos falar sobre Copinha Fluminense venceu, rapaz. E vamos comentar aqui um pouquinho sobre o jogo, coisa rápida, tá? E vamos falar da dor de cabeça que o Abel vai ter para montar o ataque do Fluminense e atualizações de German Cano. German Cano, rapaz, está chegando aí? Você vai saber aqui neste vídeo, tá? Mas antes eu já quero te agradecer e você tá vendo que a minha voz aí já está um pouco esquisita, né? Eu não sei, não, mas parece que a gripe está tentando me pegar, meu filho. Sai pra lá, gripe, pelo amor de Deus, porque a gente precisa atualizar aqui os nossos amigos do Hora do Flu com todas as informações do Fluminense. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Thiago Ferreira, tá? E faz um favor pra mim, se inscreva aqui no Hora do Flu, porque nós estamos com uma meta de alcançarmos 40 mil. O bom é que esse é um favor pra mim que você ganha com isso também, né? Você vai ficar sabendo de tudo o que acontece em relação ao nosso Fluminense aqui no Hora do Flu. Desse meu jeito mesmo de te falar o que tá acontecendo. E também você que já é inscrito, não se esqueça, deixe o gostei que ajuda muito a gente aqui. Obrigado, gente. Obrigado de coração pela moral. Vamos, vamos, vamos e vamos falar, porque, ô louco, bicho, é muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo, né? Os cachorros já estão latindo, essa que latiu, eu acho que é a minha, né? Alô, docinho! Ué, né? Ué, minha filha! Pronto, viu? Já resolvi aqui o problema. Quando o problema é em casa, a gente resolve fácil, né? Quando é no vizinho, não tem o que fazer, né? A gente só chora. Amigos, vamos lá. Fluminense hoje, tá? Enfrentou aí o Francana e passou, tá, gente? O Fluminense hoje passou de fase, venceu aí por 3x1 com o Joe Kennedy marcando dois gols e dando uma assistência essa para Matheus Martins. Então, brilhou os meninos que a gente já tá esperando. Vambora, garotada! Vambora, rapaz! A gente sabe do potencial dos meninos da Copinha, que eles têm, assim, um potencial muito grande e, pô, a gente já tava cobrando, claro, né? A gente vai ver também que o campo lá do... Nossa, mãe do céu, do Matão! Aquele campo ali é o Matão mesmo, filho. Porque, olha, não tem condições de fazer um bom futebol ali, mas ainda bem que o Fluminense conseguiu vencer por 3x1 e se classificou para a próxima fase, tá? Ah, Thiago, e as oitavas de final? Não, meu filho, ainda falta muito para as oitavas, tá? O Fluminense passou aquele dos 64 avos, agora vai ser 32 avos, depois tem 16 avos e depois oitavas de final. Então é isso aí. Ainda falta um pouquinho, mas o Fluminense já superou, rapaz. Em 2020, né, 2021 não teve Copinha, mas em 2020 teve. O Fluminense caiu nesta fase agora, rapaz. Dessa vez, conseguimos aí a classificação e rapidinho, rapidinho. Como o Fluminense jogou bem, para mim, das partidas que eu vi assistindo, essa para mim foi a melhor, apesar do gramado estar horroroso. Mas sim, vimos ali um Wallace mostrando o seu potencial, jogando um pouquinho mais à frente hoje. Gostei do Wallace meio de 8 ali, né? Jogando mais na parte ofensiva do campo. Acho que ele combina muito perder um gol na cara, mas, pô, acontece, né, pessoal? Mas tem muita qualidade. Você teve o John Kennedy, que tem uma facilidade esquisita, a facilidade do John Kennedy fazer gol, gente. É esquisito, né? O Marcos Pedro, que também não é bobo nem nada, nosso lateral esquerdo, deu-lhe um lançamento via GPS, meu filho. Inacreditável. A bola veio para o John Kennedy, que saiu e tem uma explosão também bem interessante, o menino, né? E ele, rapaz, chutou no canto que o goleiro não conseguiu nem pular. Para tu ver, no contrapé do goleiro, gol lindo. O primeiro gol foi muito bonito. Depois, né, na cobrança de falta do Matheus Martins, o nosso querido John Kennedy fez o gol. E depois, o Matheus Martins faz aí o terceiro gol e o Fluminense vence por 3x1. O que eu achei? Achei que o Fluminense melhorou. E é isso aí. Lembra que eu falei para você que o que me interessa é ver esse Fluminense evoluindo de acordo que vai avançando, tá? E isso é legal, porque começou muito em baixa mesmo, mas agora com os meninos pegando confiança, esquece, tá? Fica difícil de segurar porque os moleques sabem jogar bola. O moleque de Xerém é brabo demais, tá, pessoal? Então o Fluminense passou de fase na copinha, né? E emendando aqui, vamos falar sobre o profissional, né? O jogador de hoje que foi diagnosticado com a Covid foi o nosso querido, rapaz, Samuel Xavier, meu filho, é. O Fluminense informou o seguinte, o lateral Samuel Xavier testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira, tá, pessoal? E ele já está cumprindo aí a quarentena e deve voltar na próxima semana, para tu ver que o negócio está pegando, né? Foi o Luiz Henrique logo na apresentação, o Germancano, né, teve, por isso que não foi apresentado, né, nem fez os exames, teve o Felipe Melo também, que agora já voltou, hoje tem entrevista com o Felipe Melo, daqui a pouco o TF está rolando, a gente vai ficar ligado também. Então é isso, é o Samuel Xavier que vai desfocar o Fluminense, né? Aqui complica um pouco porque ele é meio que o único lateral direito que a gente tem, né? O outro é o Calegari que atua na volância, né? Tem o nosso querido Dani Bolt, né? Mas deixa eu te falar, faltou um lateral direito, hein, Mário Bittencourt? Faltou um lateral direito. E eu espero que essa cobrança do lateral direito não venha no meio da temporada, né? Mas faltou sim, tá? Continuando, vamos falar aqui sobre Abel Braga. Lembra que eu botei aí, né? Que o Abel Braga vai ter uma dor de cabeça para montar o ataque? Então, né? Isso mesmo. O ataque que eu digo é na posição ali de atacante, obviamente. O nosso querido Abel vai ter dor de cabeça porque o que o John Kennedy está mostrando na copinha, o Abel já deve estar assim, ó. Para quem não sabe, saiu notícia no NetFlu que o Abel Braga está de olho na garotada da copinha aí para aproveitar alguns jogadores. A gente sabe, o John Kennedy já atua no profissional, né, pessoal? Mas, de qualquer forma, o John Kennedy tem mostrado aí muita sagacidade. E vai ter dor de cabeça, sim. Abel vai escalar quem? Fred, William Bigode, vai escalar quem? German Cano, John Kennedy. E aí, Abel? Bom, uma coisa que me deixa um pouco mais tranquilo, pessoal, é que o Abel Braga, gente, ele tem, sim, uma facilidade em lidar com os meninos, enxergar o potencial. Lembro muito do que ele fez com o Pedro, né, pessoal? Quando ninguém falava nada, ele falava, olha, Pedro é um dos grandes entravantes do Brasil, né? E se provou realmente isso. Então, eu acho que o Abel tem um feeling interessante para os meninos de Xerém. Mas vamos ver se ele vai escolher o lado dele, né? Ou vai fechar com os medalhões, ou ele vai para a galera de Xerém. Claro, não existe essa divisão, né, da galera que gosta dos meninos. O que existe é uma mesclagem. Mas vamos ver se o Abel vai conseguir fazer essa mesclagem do melhor jeito possível para que o Fluminense tenha a experiência dos grandes jogadores, mas também a velocidade da galera mais nova que está chegando, botando para quebrar aí, né, meu filhote? Pelo amor de Deus. Então é isso, dor de cabeça no Abel. E para a gente terminar esse vídeo, eu só vou te lembrar. Já deixou o gostei, né? Já se inscreveu aqui na Hora do Flor? Então bora para dentro, né? Vamos falar de Germancano. A informação é a do meu amigo Vitor Lessa. Vitor Lessa falou que Germancano chega no Rio de Janeiro por volta de meia-noite. Então, meia-noite de hoje, tá bom? De hoje, dia 12, isso mesmo. O Germancano estará chegando no Rio de Janeiro. Vai dizer que ele vai passar por exames de médicos na quinta. E se liberado, assina contrato com o Fluminense para ser anunciado oficialmente, tá? Então, provavelmente, amanhã, se tudo der certo, vamos ter aí o anúncio do Germancano, beleza? Está chegando agora meia-noite. Amanhã vai no CT fazer os exames médicos passando. Assina o contrato e o Fluminense deve anunciar, tá? Se não anunciar amanhã, que eu acho que vai, anuncia na sexta-feira, belezinha, pessoal? Mas é isso, o Germancano está chegando hoje e é isso aí, né? Falta pouco para fazer o L. Falta pouco. Tu vai fazer o L? Comenta, bota aí nos comentários. Tu vai fazer o L? Quero saber a tua opinião. Eu sou o Thiago Ferreira e esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a todos vocês pelo carinho. 40 mil é logo ali e eu conto com você. Não esqueça de deixar o like. Segue a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter também, tá? Eu sou o Thiago Ferreira. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. E tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.